Para fazer o nosso próximo painel, chamado Top Gestores do Mercado, eu convido Luiz Stuhlberger, CEO da Verge Assets, Daniel Goldberg, Managing Partner e CIO da Lumina Capital, e Rogério Xavier, sócio fundador da SPX, que está conosco por vídeo. Bem-vindos. Pode subir. Opa! Bom, turma, vamos tomar nossos lugares. Rogério, está nos ouvindo bem? Bom dia. Muito bom. Você quer testar se você está falando? Eu imagino que sim, não estou, não? Sim, está falando, está falando, alto e claro. Bom, depois desse primeiro painel aqui, que eu fiquei na sauna aqui uma hora, agora é minha vez. Já dei uma treinadinha aqui com o William, de conduzir a discussão. Primeiro, agradecer a presença do Luiz Stuhlberger, Rogério Xavier, Daniel Goldberg, que são, acho que, estrelas do que o mercado brasileiro provocou, e com histórias, apesar do denominador comum do sucesso empresarial no mercado financeiro de capitais brasileiro, mas com histórias muito diferentes. O Luiz está à frente da estratégia verde há algumas décadas, apesar de ter um verniz macro, sempre teve uma participação micro muito importante, Luiz, principalmente no mercado de equities. O Rogério, que tem uma carreira de tesouraria de bancos e saiu para empreender criando a SPX, foi um enorme sucesso, junto com o Luiz, as histórias mais bem-sucedidas, as duas histórias mais bem-sucedidas na indústria de asset management no Brasil, e, mais do que isso, resolveu ir para fora, para empreender. Então, está lá em Londres, tocando um hedge fund global, com enorme sucesso, e que eu tenho prazer de sempre conversar e debater. E o Daniel, que também tem uma história diferente, passou pelo governo de uma maneira bem-sucedida, passou pela indústria de investment bank de uma maneira bem-sucedida, depois foi empreender na indústria de asset, e agora, mais recentemente, deu um novo salto de empreendedorismo, fundando a Lumina Capital, que começa esse ano, e que certamente vai ser um enorme sucesso, como tudo que o Daniel já fez na vida. Já tem o nosso apoio e a nossa admiração. Então, para vocês três aqui, parabéns pela história, e um prazer enorme estarmos aqui, debatendo. Eu vou começar, Rogério, por onde foi o final da minha conversa com o William. No final do ano, a gente, como tradicionalmente costumamos fazer, tomamos uma cerveja para falar um pouquinho, de uma maneira relaxada da vida e do Brasil, e a gente discutiu um pouquinho esse cenário de juros americanos, ou de mudança no ambiente e tal. de lá para cá, eu acho que alguma coisa já aconteceu, mas eu acho que o nosso debate aqui é muito mais sobre aquilo que a gente ainda acha que vai acontecer. Então, como é que você está vendo essa pressão inflacionária americana, a mudança nos juros, que momento a gente está do ciclo dessa mudança, e daquele papo nosso para cá, o que mudou, não mudou, aumentou ou diminuiu? Então, aproveitando que você está aqui mais longe da gente, vamos abrir aqui o bate-papo com você. Bom, obrigado, André, obrigado pelo convite, Daniel, Luiz, sempre um prazer estar com vocês. Aliás, eu estava acompanhando o seu painel anteriormente, que calor mesmo, meu amigo, eu falei, falei, ainda bem que eu não estou nesse painel, porque só pergunta difícil, mas você, como sempre, é muito habilidoso. Eu vou pegar mais leve, pode ficar tranquilo aqui, todo mundo. Poxa, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ser muito habilidoso para essas perguntas mesmo, parabéns. Mas, enfim, eu acho o seguinte, o cenário, por incrível que pareça, ele, e essa é uma vantagem, de a gente estar no Brasil e ser um especialista em Brasil, porque a gente está vendo acontecer no mundo desenvolvido o que a gente viu acontecer no Brasil no ano passado. A gente viu pressões inflacionárias claras nos índices de preços ao atacado, que depois acabaram passando para o índice ao consumidor. E o que a gente viu recentemente no mundo desenvolvido é a mesma coisa. O que acontece é que os bancos centrais, e principalmente o FED, eles mudaram um pouco a maneira como eles estão executando a política monetária. O FED criou um novo framework de política monetária, da qual eles estavam desejando ter uma inflação mais elevada. Eles estavam buscando um objetivo numa média de cinco anos acima do target deles. Ou seja, o que eles estavam nos dizendo é que eles intencionalmente iam ficar atrás da curva, o que a gente chama de behind the curve no mercado. Ou seja, é aquela história do que a gente às vezes comenta, cuidado com o que você deseja. Porque eventualmente você vai conseguir. E conseguiram. No final, agora a inflação, ela apareceu. O Banco Central, como ficou muito atrás da curva e trabalhou com juros reais negativos por muito tempo em níveis muito agressivos, você acabou gerando, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Os Estados Unidos é o banqueiro central do mundo e todo mundo segue, principalmente no mundo desenvolvido, o que os Estados Unidos fazem na sua política monetária. E aconteceu que a gente teve uma inflação em dólares, que é a grande novidade do mundo atual, que a gente, quando o presidente Roberto Campos ontem falou que a gente teve uma inflação importada, além dos nossos próprios problemas, a gente teve a novidade de uma inflação importada, ele estava se referindo a essa inflação em moeda forte que a gente viu nos últimos 12 meses. e agora os bancos centrais vão ter que lidar com essa inflação, sendo que eu acho que o momento atual ele é muito mais delicado do que parece, porque a gente ainda está fazendo estímulo na economia, o FED continua comprando títulos, o ICB continua comprando títulos, a gente ainda está com uma política monetária no campo estimulativo e vai ter que fazer uma reversão a partir de março. Só que a gente sabe que a política monetária trabalha com lags longos, principalmente nos países envolvidos, a gente vai ver os efeitos da política monetária que a gente vai fazer agora, anos à frente. Então, é um período onde a gente está com a inflação já em níveis muito elevados, com a política monetária ainda no campo estimulativo, com as taxas de juros de mercado indicando que vai ser preciso fazer menos do que tanto você, pelo que eu escutei na sua apresentação, quanto nós achamos que deveria ser necessário, ou seja, é muito provável que a gente tenha que lidar com a inflação alta por mais tempo e que vai ser necessário se utilizar do instrumento de política monetária de maneira mais intensa. A gente pegando os indicadores que a gente gosta de olhar como níveis da quit rate, que é um indicador do mercado de trabalho, que a gente gosta de olhar para ter a perspectiva para onde o mercado de trabalho está indo, a gente acredita que o mercado de trabalho pode alcançar incríveis números, o desemprego, de nível de 2%. E eu acho que se a gente alcançar uma taxa de desemprego de 2% para o FED conseguir controlar esse aquecimento da economia, o juro pode ir para níveis inimagináveis, assim como a gente viu níveis inimagináveis em alguns países já emergentes, eu não digo nem o Brasil, mas eu digo República Tcheca, Hungria, mesmo para onde a Polônia está indo, outros países do leste europeu que estão sofrendo já com inflações muito elevadas estão levando juros, as pessoas no começo do ciclo não imaginavam que a gente podia ir para esses níveis e a gente alcançou, ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, há elementos dentro da economia americana que mostram um sobreaquecimento com a inflação já em níveis muito altos, ou seja, estou dizendo que o comprometimento, o serviço da dívida das famílias está em patamar muito baixo, o serviço da dívida está em patamar muito baixo, a poupança ainda está em patamares muito altos, ou seja, há espaço para as pessoas continuarem consumindo, se utilizando da poupança e com o comprometimento da renda dado o serviço da dívida muito baixo, a gente está em patamares que a gente não vê desde a década de 80, ou seja, eu estou bem preocupado em relação a como o Fed vai lidar com a inflação à frente e eu acho que a gente pode ver números muito, muito, muito altos em termos nominais para combater essa inflação que se instalou nos Estados Unidos e vejo também com preocupação a própria Europa que não tinha inflação até o passado recente e também está com níveis muito elevados, ontem foi falado disso, dos incríveis números no atacado, o PPI da Alemanha que é quase 20%, ou seja, a gente está vendo os números que são muito altos e eles falam por si e eu acho que a postura dos bancos centrais ainda tem sido uma postura bem complacente com a inflação e isso vai ter um preço a ser pago. Então, eu vejo ainda muito espaço para os juros subirem a mercado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, enfim, eu acho que a gente está vivendo um mundo totalmente diferente do mundo que a gente viu nos últimos 13 anos e isso vai cobrar seu preço. Depois a gente pode explorar os efeitos sobre as economias emergentes, mas é assim que eu vejo. Bom, a gente vive um raro momento que é uma enorme vantagem competitiva ser trader macro brasileiro. Luiz, aproveitando o gancho do Rogério ainda no campo macro, depois nós vamos falar um pouco de futuro de Brasil e tal, explorar até o seu paper muito bom, recente, feito pelo Verde, mas ainda nesse campo global, qual o risco que você vê da gente ter que de fato fazer movimentos de taxa de juros muito maiores do que a gente está vendo nas curvas, que parece na nossa leitura, pelo menos no BTG e nós conversamos sobre isso, Rogério, no final do ano, parece que o movimento vai acontecendo em slow motion, alguém bateu o corner, a bola está vindo devagarzinho, dá para você ir para a área, cabecear, para nós aqui parece tão claro o que vai acontecer, mas a gente sempre pode estar ao risco de estar errado e não ser nada disso e ter uma grande ganho de produtividade global e realmente a era da inflação está morta e ela vai vir de 7,5 para 2, que é o target, com a taxa de juros de 1,5, que é mais ou menos o que está precificado. Qual o risco que você vê, Luiz, em esse processo, não sair do controle, mas ele ser muito mais alto do que a gente imagina. E aí eu vou fazer uma segunda pergunta, trazendo um pouquinho a discussão para o Brasil, e a despeito do que ainda pode acontecer, mas alguma coisa já aconteceu, a taxa já saiu de alguma coisa muito próxima de zero, para alguma coisa de, vamos dizer, seis altas precificadas para esse ano em taxa de juros americana. e por que a gente teve o privilégio de conversar na semana retrasada, bater um papo, por que será que ao juros subir americano, a moeda brasileira se valorizou, a Bolsa andou, ou seja, o Brasil, alguns outros mercados da periferia também foram bem. Mas vamos começar essas duas e depois a gente muda aqui o tom do debate. Bom dia a todos, obrigado pelo convite do BTG, prazer estar aqui. É muito assunto para responder, então vou tentar focar primeiro na parte externa, porque hoje em dia na parte externa a gente está vivendo dois fenômenos macro muito relevantes e transformadores. Um é a questão da inflação e o outro, que acho que está todo mundo chocado por interpretar a geopolítica, a questão da Rússia. Mas eu não vou falar sobre isso agora, que não dá nem tempo, nem sou especialista. Eu acho que o mundo, o que me impressiona hoje não é a taxa de juros subir, o que está o mercado precificando, atingir aí um pico de dois e já em 2024 começa a cair. São juros para o final de 2024, está projetado pelo mercado de OIS perto de 1,75, o que parece muito baixo, mas até aí o que mais me impressiona não é isso, o que mais me impressiona é que no dia que o juros tiver 1,75 nos Estados Unidos de 24 para 25, o juros de 30 anos vai estar beirando 2,20. O de 10 anos, 2,20 também. Então, o mercado hoje, ele tem, e daí na Europa, porque na Europa o juros de 30 anos no euro está tipo 0,80, depois, evidentemente, ter passado por zero. Eu acho que o mercado, vamos dizer, ele entende duas coisas na memória. a primeira é que o longo prazo é sempre deflacionista. E, nesse sentido, eu concordo com o mercado. A gente vive num mundo que, em princípio, é deflacionista. Agora, as razões de ser deflacionista têm a ver com muitas questões. A globalização do mundo acelerada, isso é verdade, começou lá nos anos 80 e vai até hoje, mas atingimos um platô. e, provavelmente, por conta da geopolítica, a gente vai desse platô para baixo. A gente vê os Estados Unidos e a Europa hoje dependentes da Rússia e da China e tenho certeza que eles vão querer, de alguma forma, reduzir essa dependência. E, reduzindo a dependência, isso significa mais inflação, porque vão ter que produzir domesticamente. Vamos dizer assim, então, isso é uma ameaça. o segundo ponto de ameaça é que o que a gente pensava do mundo, qual é a maior preocupação global hoje no mundo? Evidentemente, excetuando-se as de curto prazo, que é a geopolítica e inflação, é que o mundo não teria empregos para todo mundo. o grande medo que se fala é que as máquinas vão substituir o homem, que não haverá empregos suficientes. E o que a gente está vendo nos Estados Unidos é o inverso. Eu lembro que, acho que há dois anos atrás, uma das minhas leituras de Think Out of the Box, que eu gosto muito, é o indiano que trabalha no BCA chamado Josh Daval. Eu não sei se alguém daqui já leu coisas dele e que ele escreveu um pisse de uma palestra que é o paradoxo do fim do emprego, que o fim do emprego não vai acontecer. Se você nascesse no século XVIII, 1800 e algo, você gastaria 90% do seu dinheiro com comida. Se você nascesse no século XX, no início, você ia gastar um número muito grande do seu dinheiro, já que a comida caiu de preço, em eletrodomésticos e automóvel. Caíram de preço barbaramente. Aí começa a entrar a economia de serviços e os serviços são infindáveis. Ou seja, o que você pode gastar e os serviços que surgem diariamente no mercado, novas, não vou nem dizer de personal trainers, academia, beauty, pet, you name it, estão gerando empregos. O ser humano vai gastar tudo que tem. Então, isso é um grande paradoxo. essas coisas que são muito deflacionistas estão perdendo um pouco de tração. E aí vem o meu ponto. O que mais me estranha não é a alta de curto prazo. O que mais me estranha é que o mercado ainda continua com a juro do longo prazo extremamente baixo. Por quê? A nossa memória é de que em 2020, no início da pandemia, quando a pandemia começou, quanto era o juro de 30 anos nos Estados Unidos? Dois. Quanto era o juro de 30 anos na Europa? Um e meio. E agora, quando passar a pandemia, vamos voltar para lá. E se a gente pensar que de 2012 a 2018 o juro era um ponto maior que isso, não é muito, era três o 30 anos nos Estados Unidos e dois na Europa. Se a gente voltar só para isso, o estrago que isso vai fazer no mercado de capitais e dos ativos é grande. O dinheiro, ele tem que ser respeitado como moeda de troca. Na hora que o ser humano fica com a opção de que os governos com essas políticas de Kiwi, que o dinheiro não vale nada, aí aparece o Tina, que there is no alternative. Então, você vai investir em tudo que aparecer e fazer uma alocação de capital sem fazer conta. Porque se você deixar o dinheiro em qualquer juro, você vai perder. Então, essa política de juros extremamente baixos que começou no Japão e depois se foi para os Estados Unidos e depois para a Europa de Kiwi para favorecer o pobre tendo mortgage barato, que no limite é isso, você estimula a atividade econômica e ao mesmo tempo torna o financiamento imobiliário extremamente barato. Isso tem consequências. Toda vez que o ser humano mexe em algo muito relevante, ele destrói aquele ecossistema. Olha o Brexit e o Trump. Acaba com a imigração e aí o que acontece com o mercado de trabalho, nenhum inglês, nenhum americano quer trabalhar para ganhar aquilo e você tem uma mega inflação de serviços. e aí você tem de exemplos até na natureza. Em 1980, no Alasca, 90% das focas eram mortas por lobos. O ser humano foi lá e matou todos os lobos. Aí as focas multiplicaram por milhões e morriam de fome. Então, tem coisas assim no mundo, vamos dizer, que nós estamos contrariando coisas básicas. Eu acho que se o fim da taxa de juros é um fenômeno que a gente deveria levar a sério. Nenhum policymaker vai fazer o suicídio político de querer levar isso. Isso vai acontecer quando a inflação estiver muito alta, mas a verdade, ou tivermos algum problema em housing affordability. Eu vou parar por aí, que eu falei muito. Mas, Luiz... Não falar do Brasil, porque senão... Segurar o Brasil. Deixa para depois. Tá bom. Mas eu vou replicar uma pergunta bem objetiva no que você falou. Qual o risco que você vê desse juro longo estar muito baixo? E para quantificar, por exemplo, a taxa de juros do TIPS, que é o papel indexado à inflação americana, igual a nossa NTNB, ela é negativa, hoje, menos 50 BIPs, mais ou menos. Ou seja, o juro real negativo de longo prazo. Qual a chance, Luiz? Na verdade, do termômetro está quebrado. Porque, no final do dia, esse QE americano foi violentíssimo. Então, por exemplo, no TIPS, o Fed comprou mais do que foi emitido. Então, será que esse termômetro está quebrado? Acho que eu entendi bem a sua pergunta. Será que essa curva longa, ela está distorcida demais pela atuação do Fed no Quantitative Easing? A price signalling não funciona mais. Será que o price signalling não está funcionando? É, deixa o Neal dar uma palavra. Está muito, porque, vamos dizer, um sujeito que compra, os policy makers que compram TIPS a menos um, ou pior ainda, o ICB, que chegou a comprar TIPS do euro e da Alemanha a menos quase dois. Assim, o que você julga de uma pessoa no futuro que fez isso? Então, isso aqui está completamente quebrado. E, no limite, eu, mesmo sendo engenheiro, vou dar uma, assim, eu acho que se, para uma combinação, vamos dizer, para acabar com esse problema gravíssimo da inflação americana, teria que ser no curto e no longo, porque o Fed, ele só sobe o curto. E o longo, na verdade, não sobe, porque o mercado sabe que se começar a subir, o Kiwi vem e faz baixar de novo. Então, você precisa de uma resposta dos policy makers que, para debelar essa inflação, você precisa de um pouco de política monetária do curto prazo e alguma coisa também na de longo. Quer dizer, os BCs teriam que mostrar ao mercado que essa taxa longa está errada e as consequências dela sobre o mercado acionário e o mercado imobiliário são grandes. todo mundo hoje quer comprar ação ou imóvel, porque é o único jeito de você tentar pegar um resguardo da inflação, bitcoin, etc. Ou bitcoin também, que sobe, sempre sobe. Então, eu vejo que, eu olho isso como um perigo para o mercado maior que o mercado vê hoje. Isso. Daniel, você que vem de um mundo aqui meio diferente do que o do Rogério, do Luiz, o meu, como é que você vê esse ambiente aqui? Depois eu vou emendar na geopolítica, pegando também tua experiência internacional. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Vocês abreviaram o nome do painel, o nome completo era Top Gestores do Mercado e o Daniel. Então, enfim, cumprimentando todo mundo. Eu, de fato, eu venho de um mundo um pouquinho diferente, de um mundo totalmente micro. e em cinco, dez minutinhos eu queria dizer da minha perspectiva como é que eu vejo esse debate da rotação e dos efeitos decorrentes da preocupação com a inflação e do aumento das curvas, da abertura das curvas e do aumento dos juros. E acho que o meu jeito de enxergar a coisa, talvez de forma sintética, eu vejo assim, deixa eu falar um pouco de duas premissas teóricas, duas implicações práticas e uma estratégia de investimento, que eu acho que é um jeito um pouco analítico de enxergar essa história. Então, quais são as duas premissas teóricas? Ao contrário do que a gente aprende no livro-texto, o mercado é, um, surpreendentemente inelástico, surpreendentemente inelástico, não devia ser assim. Então, de forma agregada, teve o paper do Xavier Gaber que acabou de sair no final de 2021, quer dizer, de forma agregada, se todos os bancos centrais do mundo, entre aspas, vendessem um dólar de bonds e comprassem um dólar de equity, de forma agregada, o preço deveria dar algo como cinco dólares, o que é completamente, para cada dólar de quantidade, ele anda cinco vezes no preço. O que é completamente contrário, quem está na mesa, quem está tanto fazendo micro quanto macro, intui isso, mas é completamente, é anátema para o livro-texto que os mercados sejam tão inelásticos. Ponto dois, eles são surpreendentemente segmentados. Então, você senta com o Rogério, senta com o Luiz, o cara está lá tocando um multi-strat hedge fund, o cara sai do bonde, entra na ação, o cara sai da ação, entra no convert, o cara olha o real estate, olha o REIT, olha a infraestrutura, trade a tudo, você fala, puxa, mercado é eficiente, tudo contínuo, tudo é continuous compounding, tudo lindo, mas na verdade, as pessoas têm mandato, os agentes de mercado têm mandato e esses movimentos muito drásticos, eles geram descontinuidades e essas descontinuidades geram situações assim, incrivelmente interessantes. Então, as duas premissas teóricas são, o mercado é muito mais inelástico do que o livro-texto diz e o mercado é muito mais segmentado do que o livro-texto diz. As implicações práticas é que um fluxo importa para burro, ao contrário do que o livro-texto diz, fluxo importa para burro e securities, ativos financeiros ficam órfãos. De vez em quando, tem security que fica sem pai nem mãe e quando ele fica largado, você tem um descolamento dramático entre preço e valor, para usar um jeito simples de explicar isso. Então, o que acontece num mundo como hoje quando estes pequenos, ainda pequenos, perto do que eventualmente está por vir, movimento de juros, levam, por exemplo, um Goldman Sachs Unprofitable Tech, aquele índice que representa várias aspas mid-techs, companhias mid-techs de tech aqui nos Estados Unidos, é só a companhia que tem 100 bilhões de dólares de market cap, isso é um mid-cap. O que acontece quando o Goldman Sachs Unprofitable Tech Index cai 55% do high e 46% do mais recente, que é onde ele está hoje, mais ou menos? O que acontece, e agora migrando para um ponto prático de estratégia de investimento, é que você começa a ter um universo que era impensável até o ano passado de busted converts, que é uma das coisas mais interessantes no mundo de investimento hoje, são esses busted converts. Então, para a plateia, explica um pouco o que é um busted convert. Então, você tem equity e você tem bonds. De vez em quando, a companhia, para se financiar, ele emite um título de dívida conversível em ações. Tem dois tipos de público que compram um título de dívida conversível em ações no mercado, que na prática é segmentado. Tem o sujeito que tem fé de que aquela companhia, que tipicamente é uma companhia de tecnologia, vai crescer para burro e ele quer um pouquinho de proteção de principal que vem da dívida, mas ele tem fé que a companhia vai continuar crescendo tanto que o valuation que ele tem naquela dívida conversível, que está tipicamente a um prêmio de 20%, 30%, 40% de onde a ação está tradando hoje, vai estar ancorado pela trajetória de crescimento da companhia e que ele vai conseguir converter com lucro lá na frente aquela dívida conversível e tem um universo enorme de gente, verde, SPX, etc, etc, que compra esses converts também por uma ineficiência de mercado para explorar a diferença entre a volatilidade em pista que está comprando a dívida conversível e a volatilidade realizada no papel, que é um negócio super interessante. Esses caras, quem compra essa dívida conversível, tipicamente compra a dívida conversível e fica short na ação. Por quê? Porque o cara não quer estar direcional nem um no outro, o cara quer explorar a volatilidade. Quando ele compra uma dívida conversível e fica short na ação e a ação derrete, que é o que aconteceu com várias dessas companhias dessas companhias de tecnologia, o valor da opção que está entronizada, que está embedada na dívida conversível, vale quase zero, porque está tão longe do negócio de conversão que ninguém liga mais para aquilo. Mas como ela foi emitida a um cupom muito baixo, porque justamente quem comprou não estava atrás do juro, estava atrás de alguma outra coisa, era vir um valor mobiliário órfão, ela vira um valor mobiliário sem pai. Então, para dar um exemplo prático hoje, o que aconteceu com esse rotation e com esse deslocamento dramático, inflação, juros, equity unprofitable, com muito crescimento no preço derretendo? O que aconteceu com esses busted converts? Pega, por exemplo, um Delivery Hero. Delivery Hero, quarta maior empresa de food delivery do mundo. Market cap, sei lá, 11.3 bilhões de euros hoje. Emitiu dois converts a 1 e 2% em euro, a nada. com um prêmio de conversão na emissão a 40% de onde a prestação estava. O que aconteceu com a queda da ação? O que aconteceu com a queda da ação hoje é que aquele prêmio que na emissão era de 40%, agora é 300%. Você precisa quadruplicar o valor da companhia para o valor da opção que está na dívida conversiva valer alguma coisa. Esse troço foi abandonado. Hoje, você fala na tela, você pode comprar uma dívida do quarto maior food delivery do mundo, que vale 11 bilhões de euros, a dívida vale mais ou menos 9% do valor da firma, o enterprise value delivery é 13 bilhões de euros, você tem 1.2 bilhões de euros de dívida líquida e 1.2 bilhões de convert, depois você fala assim, você precisa destruir daqui até o maturity, você precisa destruir 11 bilhões de euros de valor da firma para esse troço ter um problema, se a opção não valer nada, você podia comprar ele até outro dia a 10% ao ano em dólar. Gente, para para pensar o que era isso, olha o mundo que o Rogério está descrevendo, olha o mundo que o Luiz está descrevendo, olha toda essa descrição de Tina, there is no alternative, ninguém tem nada para pensar com quão dramático está o mundo hoje, em termos de oportunidades, para investir por conta desse deslocamento. E ele não decorre de antecipar o movimento macro, ele decorre do fato de que como o mercado é segmentado, a rapidez do movimento cria deslocamentos espetaculares, e que eu acho que esse é um pouco onde, do meu ponto de vista, a gente gosta de focar. Muito bom. Daniel, vou mudar o assunto, mas vou continuar falando com você, depois a gente vai trazer a conversa mais para o Brasil. Você acompanha muito o mundo e acompanha também geopolítica, qual a sua visão dessa crise Rússia e Ucrânia? Eu dei a minha aqui enquanto eu estava sendo tostado pelo William Wack, mas agora dá a sua. Vou falar o que eu estava falando para o Luiz antes de a gente entrar aqui batendo papo sobre isso, que é o seguinte, um dos meus livros prediletos são as Memórias do Churchill, da Segunda Guerra Mundial. E eu pensei a vida inteira que esse dilema Melville versus Neville versus Churchill é super fácil. Todo mundo que lê a história fala assim, pô, mas o Churchill está no lado certo da história, era tão óbvio o que fazer. Essa escalada do Putin de um jeito assustadoramente próximo, é aterrorizante o quão próximo o sué de precedentes em torno do final da década de 30, essa escalada do Putin me fez pensar quão mais fácil é ver a história em retrospecto e escolher o lado certo do que o cara que é o governante à época decidir se ele fica do lado do Neville ou se ele fica do lado do Churchill. Porque a opção agora, claramente, a gente está nesse tipo de escalada. E a opção de Dalma de Churchill é extremamente custosa para o mundo e está todo mundo brincando de Neville. É o que as pessoas estão fazendo. O outro comentário também completamente ampassando aqui que a gente estava fazendo antes de entrar é que os Estados Unidos exauriu os seus capabilities militares elevando o problema do terrorismo ao tema geopolítico e declarando guerra ao terrorismo e se esticando todo e, de novo, depletando as suas capacidades de responder à altura agora. e agora a gente tem um evento geopolítico. Toda aquela história que o Salute estava falando de toda aquela história de acabou essa história, agora a gente está nesse mundo multipolar, não tem mais evento geopolítico. Eu tenho uma forte sensação de que o mundo está muito mais do lado do Neville do que do lado do Churchill. Está todo mundo apostando em algum tipo de appeasement e acho que tem que ser assim mesmo, mas isso me assusta. Eu vou fazer uma recomendação cultural. Para quem está mais curioso para entender esse ambiente, tem um excelente filme no Netflix que é Múnich, que retrata esse momento da história pré-segunda guerra, que é o Pacto de Múnich em 1938. Rogério, voltando aqui para o mundo financeiro, eu vou fazer para você a pergunta que eu fiz para o Luiz, que educadamente passou para a gente circular aqui mais pelo painel. Bom, o juros nos Estados Unidos desde o final do ano subiu mais ou menos uns 100 bips, assim, generalizando. Nós estamos com a sensação aqui de traders brazucas, que vai muito mais, uma incerteza sobre a resiliência da inflação americana, mas certamente o consenso está andando no sentido que ela é mais resiliente e, no entanto, o real saiu de 5,70 para 5,05. O que se passa aqui no Brasil que teve essa melhoria? Qual a sua visão desse momento e, daqui para frente, como é que a gente vê, dado o quadro americano? Sim, vou começar antes por o que eu acho que teve um equívoco de política econômica não no sentido amplo da crise da pandemia do ano passado, mas de alguns cenários que o próprio presidente Roberto Campos tem comentado que não se realizaram, mas, na minha avaliação, houve um certo exagero na calibragem da política monetária durante o 2020 e início de 2021, acho que tiveram certos erros que acabaram levando o real para ficar desancorado e, por incrível que pareça, ser funding currency para um monte de, não gosto de falar apostas de mercado, mas um monte de alocações ao redor do mundo usando o real como funding. Eu acho que isso foi mudando ao longo do ano de 2021, o Banco Central foi corrigindo os erros e outros, economias emergentes, você falou que alguns países emergentes também tiveram valorizações importantes e, basicamente, é porque eles também foram corrigindo a sua política monetária, você também teve um impulso, principalmente nos países mais ligados a commodities que tiveram uma melhora nos seus termos de troca, que melhoraram de sobremaneira a conta corrente do balanço de pagamentos e isso acabou melhorando o desempenho das suas moedas e, no caso, do Brasil também. Um detalhe que eu acho que é importante é que aquele risco de cauda que estava sendo previsto para as eleições no Brasil, ele me parece que ele está sendo afastado. A gente tinha essa percepção no mercado de que uma eleição polarizada entre o Lula e o Bolsonaro que ia trazer consigo uma piora, seja institucional, seja econômica, enfim, que ia levar a uma deterioração do país e essa percepção ela está ficando um pouco mais afastada, seja porque o Bolsonaro é uma continuidade da política atual, do qual o ministro Paulo Guedes e outros ministros e outros ministros no CEO Conference fez uma explanação belíssima do que foi feito nos últimos anos, as dificuldades de se fazer o que foi feito dentro de uma pandemia como a gente pegou, mas o fato é que a continuidade ou o Lula indo mais ao centro, eu acho que a grande notícia que dá clima a essa mudança é a vice-presidência do Alckmin, ninguém acredita que o Alckmin embarcaria num projeto de governo se não fosse pensando em coisas razoáveis, sem cometer as loucuras que você estava citando como alguns parceiros e vizinhos nossos fizeram ao longo dos últimos anos, então eu acho que aquele risco de cauda que o mercado trabalhava ele foi se eliminando e a gente em todos os discursos a gente vai ver infelizmente a gente não vai ter o ex-presidente Lula falando hoje na conferência de vocês mas seria bastante interessante mas o que eu tenho escutado do presidente Lula é que teremos alguma responsabilidade fiscal à frente que a gente vai mudar um pouco a política econômica mas que a gente não vai perder de vista o cenário fiscal ou seja esse risco de cauda que a gente estava trabalhando foi um pouco eliminado e aí eu acho que tinha um prêmio em relação a isso que foi colocado no preço do real agora além disso eu acho que o mercado também está enxergando que a política monetária no Brasil ela está passando do ponto se por um lado eu critiquei a política monetária que o Banco Central fez no BN o 2021 eu vou começar a criticar o Banco Central a partir de agora se eles forem muito longe nessa estratégia de apertar demais a política monetária claramente já há sinais de esgotamento da poupança das famílias o comprometimento da renda das pessoas o serviço da dívida em relação a sua renda disponível já está alcançando incríveis números de chegar acima de 30% já de comprometimento isso vai fazer com que o consumo das famílias caia de maneira importante a inadimplência vai começar a subir e a gente já vê é quase uma esquizofrenia a gente lê o jornal e vê o que o Banco Central está fazendo porque se a discussão atual no Ministério da Economia é fazer um programa de crédito de 100 bilhões liberar dinheiro do fundo de garantia para as pessoas pagarem suas dívidas ora se é o consumo como o presidente Roberto Campos falou que estava muito aquecido e que a gente tem que esfriar por que a gente está dando incentivo ao consumo então me parece que a política monetária hoje está sendo feita só para atingir as expectativas mas eu fico me perguntando tá bom então é para atingir as expectativas mas vamos nos transportar para junho deste ano quando a gente chegar em junho deste ano se as expectativas de mercado estiverem corretas e a gente projetar o resto da inflação deste ano com a inflação projetada para 2023 a gente está dizendo que a gente vai ter o segundo semestre rodando a mais ou menos 4,5% anualizado com o ano de 2023 a 3,5% hoje ele está dizendo o seguinte que a inflação esperada para os próximos 18 meses é um pouco abaixo de 4 o juro a 12,5% a gente está dizendo o seguinte que precisa de 8,5% de juro real para trazer a inflação para baixo é isso mesmo então eu acho que o mercado também tem essa percepção de que a taxa de juros no Brasil ela está exageradamente já elevada e que a gente tem que aproveitar esse momento para ganhar o famoso carry trade uma vez que a política monetária dos bancos centrais desenvolvidos ainda não é uma política monetária restritiva pelo contrário o que a gente está dizendo é que os juros lá na frente vão ser mais elevados mas o curto prazo ainda é um curto prazo que você ainda vai ter uma política monetária muito expansionista no mundo desenvolvido o que beneficia as economias emergentes então por isso é que eu vejo o mercado de ativos no Brasil performando bem pelo motivo um que é você tirar o risco de cauda do político você está praticamente eliminando grande parte dessa gordura que estava embutida nos preços e por conta de um ajuste da política monetária do Brasil em relação ao resto do mundo que está muito favorável ao Brasil em relação ao resto do mundo além do benefício que a gente teve nos termos de troca também que ajudou o conta corrente do balanço de pagamentos eu não acredito que esse câmbio vá se perdurar nesses níveis para frente porque eu acho que a gente vai ter a política monetária sendo apertada no resto do mundo e a política monetária no Brasil vai ser afrouxada e o câmbio vai encontrar um novo equilíbrio à frente mas no curto prazo eu não vejo nada de errado com o que o mercado de ativos está fazendo no Brasil bom Luiz eu vou trazer aqui a discussão de Brasil para você vou pegar um momento meu William Wack agora eu vou repetir a mesma pergunta que eu tinha feito para você e passei pelo Rogério como é que você acha que esse comportamento do Brasil conversa com o resto do mundo e como ele conversa com um paper que recentemente muito bem escrito por sinal e muito importante para poder trazer o debate político trazer a responsabilidade para o debate político um paper que eu recomendo a todos lerem que a Verde Asset Management escreveu sobre o risco populista na política brasileira então Luiz como essa melhora de ativos conversa com os riscos levantados pelo seu paper e por essa política a mais apertada que nós aqui consensualmente enxergamos mais à frente trazendo a conversa para o Brasil sim bom assim desde que existe o teto de gastos o Brasil descobriu que o juro real de equilíbrio era menor e que a inflação era menor porém como o outcome que é complexo de analisar as causas disso vamos dizer o PIB do Brasil não subiu quer dizer o que foi entre aspas vendido para a população brasileira quando vamos dizer o governo Temer o governo Bolsonaro fizeram reformas importantíssimas como teto previdenciária trabalhista e outras micro de que como um outcome dessas medidas amargas o crescimento viria e infelizmente o crescimento não veio por vários motivos então quando a gente vê digamos assim a história do PT e os conceitos em geral do governo de esquerda que não são só do Brasil eu não estou dizendo populista falando o que a esquerda pensa e você olha o governo Lula assumindo em 2003 com uma dívida bruta sobre o PIB que é desculpa dívida bruta menos reservas que eu acho que é a melhor métrica de 60% do PIB e entregou Lula entregou para Dilma uma dívida bruta menos reservas de 40% do PIB então vamos dizer não será alegado que ele não foi responsável porém vamos dizer assim a esquerda acredita que o Estado é o motor desenvolventista do PIB o Estado é o indutor do PIB então dado que a gente não cresce há tantos anos eu acho que o mercado está olhando vamos dizer essa eleição e uma eventual vitória do Lula como algo que o Estado vai gastar mas evidentemente eu não acho que dá para sequer pensar o governo Lula subiu as despesas federais em 6,2% ao ano mais inflação durante todos os anos inclusive os da Dilma sendo que a gente já vinha subindo muito a despesa no governo FHC o Brasil muito uma evolução ou seja a gente teve de 1900 desde a constituinte 1989 até 2016 uma alta de gasto de 6,2% acima da inflação levando o Brasil aliás Luiz só um registro isso que você falou é muito importante a gente cresce despesa primária em relação ao PIB em basicamente todos os governos quase que linearmente desde a redemocratização o ministro Paulo Guedes que apanha muito pelo seu jeito atípico e algumas declarações de efeito mas a verdade a gente talvez até por esgotamento é a primeira vez que a gente vai terminar o governo com despesa primária menor do que a gente começou desde a redemocratização só para pegar a fotografia obviamente que temos muitas coisas para fazer mas parece que como sociedade enxergamos alguma contingência a isso não sei em todos os aspectos ideológicos mas eu até vou fazer até que uma menção eu converso as nossas aí com o Mansueto que a gente concorda muito com tudo que ele tem escrito quer dizer o Brasil em 2021 vamos dizer assim esquecendo gastos com a Covid não estou falando de auxílio emergencial ele tem uma equação equilibrada no primário gasta 35 do PIB e arrecada 35 do PIB lembrando que o Brasil arrecada 32,5 de carga tributária mas tem 2,2,5 de carga não tributária cujo principal são royalties mas isso conta então pegando a PEC do ano passado a PEC vamos dizer que dobrou Bolsa Família mais emendas e acertou a questão dos precatórios eu diria a gente assumiu mais 1% do PIB na perpetuidade de gastos algo assim e se sair parte do que está sendo falado esse ano eu acho que a gente talvez vá para mais 0,5% do PIB alguma coisa assim de gasto então um governo do Lula entrando com uma política de gastar mais quer dizer ele vai receber um déficit primário de 1 a 2 do PIB e com uma tendência de aumentar porém eu não acho que o mercado está recebendo isso muito mal do ponto de vista se isso for feito responsavelmente eu diria longe dos 6 do PIB de incremento anual alguma coisa talvez como 3 e eventualmente talvez tentando mudar uma regra de accounting no Brasil de que investimento não é gasto porque hoje o investimento público ele é gasto então poderíamos talvez investir 1% do PIB a mais do que a gente investe para dar uma indução ao desenvolvimento curiosamente o mercado de câmbio por N razões inclusive você citou o Rogério a gente está recebendo um fluxo muito grande o mercado de câmbio está se reagindo muito bem e o mercado de ações recebeu um influxo também por motivos que você comentou não vou repetir é muito alto 55 bilhões de dólares em menos de dois meses porém o que está acontecendo no mercado de juros e no mercado de inflação ele está indo no inverso disso o câmbio está aí flertando com 5 mas o break-even inflation de 10 anos ele está em 5.6 por que que o mercado de inflação e de juros e o pré está quase no pico pré-longo dessa série então eu diria assim e ainda está mesmo estando ainda em backwardation a curva vamos dizer aí do 2023 para o 31 o que que o mercado está dizendo que eu interpreto que a gente vai ter que conviver com o Brasil não necessariamente naufragando com medidas populistas mas com uma inflação mais alta e juros mais altos aí a pergunta é bom como que isso se comunica com o Banco Central independente e com essa meta de inflação então não se comunica porque hoje em dia se você acreditar na meta o melhor negócio do mundo essa piada não é nova é comprar inflação no Focus e vender inflação do mercado se você comprar a inflação do Focus para 2023 2024 e 2025 e vender no mercado você tem um ganho de 2,5% ao ano evidentemente isso não é possível mas o que me leva a crer que a gente poderia e eu sempre como isso é uma depois uma vamos pôr pensamentos que eu falei aqui publicamente eu não estou dizendo que isso é provável nem recomendando isso mas talvez a gente tenha que mudar a meta de inflação porque a inflação que você vê hoje ela é mais compatível com a meta de inflação que a gente teve nesses anos todos que o Brasil subia a despesa quer dizer uma inflação centrada em 4,5% com 2% para cima e 2% para baixo você não pode achar razoável inflações de 23% a 25% com o Banco Central independente assim alguém disse outro dia acho que foi foi alguém da Biuna que trazer inflação de 10% para 6% é fácil mas trazer de 6% para 3% é dificílimo e a gente é a mesma tarefa lá de fora o 7,5% para o 4% vai ser fácil 4% para o 2% é que aí que nós vamos ver pois é então eu acho que a gente vai ter que lidar com isso o mercado os estrangeiros não tem uma opinião negativa do Lula os empresários no Brasil vão ficar felizes porque se o governo gastar mais cada 1% do PIB de medidas fiscais gera 100 bi 90 bi 100 bi na mão do consumidor e o consumidor vai gastar e vai botar a economia para frente então eu diria assim a gente tem esse dilema de precificação de ativos brasileiros a bolsa e o câmbio indo para um lugar e a inflação e juros indo para outro lugar então a gente sabe que também em governos populistas o que paga conta é a inflação então não estou dizendo que eu acho provável termos um governo populista não acho mas vamos dizer nós estamos nessa mudança de paradigma para se tentar um novo modelo diferente do que está aí de 16 a 21 legal Daniel você conhece muito bem a cena política brasileira qual o risco da gente ter numa vitória de Lula uma repetição de erros passados sejam brasileiros ou vizinhos que facilmente são verificáveis como erros tradicionalmente associados à esquerda que foram mencionados até nesse paper muito bem produzido pela Verde como é que você vê esse risco o mercado está precificando bem esses riscos são menores a gente pode ser o sapo dentro de uma panela esquentando é eu acho o seguinte uma boa e uma má notícia para a Faria Lima assim a boa notícia é eu concordo com a visão de consenso de que a chance de um governo Lula ser centrista aspas 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 é enorme e eu me impressiono muito pouco conhecendo pouco mas conhecendo os atores em questão eu me impressiono pouco com ex-assessor econômico A ou ex-assessor econômico B publicando coluna de jornal em nome de candidato eu acho isto pouco indicativo na minha experiência de qualquer coisa então eu tenho muito pouco medo disso e tendo a concordar com a visão de consenso de que um eventual governo Lula é pragmatista e centrista essa é a boa notícia a má notícia é que eu acho que as pessoas esqueceram o que isso significa na prática no contexto de um governo do PT com coalizão com 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 forças de centro do congresso adjacentes a ele etc o que isso significa é que o caso base é um governo ruim mas não péssimo na macro e muito bagunçado na micro é que as pessoas o Lula 2 não eu acho eu acho que é é isso eu acho que é um Lula 2 Lula 2 que eu quis dizer comparando com Lula 1 tem Lula 2 e tem Dilma isso eu acho que é último ano do Lula 1 com o Lula 2 inteiro né então então assim se eu tivesse que usar essa eu tô no Lula 2 é então e assim a gente não tem falado muito disso a gente tá falando de inflação juros etc mas assim no final do dia no longo prazo todas essas discussões macro devem estar discutindo produtividade isso é o fator ninguém a gente esquece de discutir isso porque é menos relevante pros ativos financeiros que a gente negocia mas no longo prazo a gente tá discutindo produtividade e se você pegar o poder a força de longo prazo de uma agenda micro bem desenhada é extremamente descontada pelas pessoas você pega o que este banco central tá fazendo pega o que foi o Pix e pega o que vai ser o Pix de novo ninguém discute isso mas no sandbox do banco central esse projeto que tá eleito agora que é usar infraestruturas rails de Pix pra fazer crédito para pra pensar na implicação se esse troço é certo se você imaginar daqui a 5 anos a indústria de crédito operando inteira no rail de Pix não vou entrar em implicações práticas do ponto de vista de investimento por motivos óbvios mas para pra pensar para pra pensar no que isso significa isso foi um banco central meio que tocando uma agenda micro assim por fora né por fora da cerquinha do congresso da discussão e tal imagina quão legal quão importante quão contributivo pra produtividade de longo prazo você teria a ter você teria uma agenda micro mais arrumadinha que é um pouco que o governo Bolsonaro honestamente perdeu a oportunidade de emplacar de forma mais impactante eu esperava isso e é uma coisa que é despeito dos esforços do ministro Paulo Guedes em melhorar o primário em acertar estados e municípios de fato o resultado primário melhorou a gente teve muita oportunidade perdida na micro então do ponto de vista de um eventual governo Lula em especial se ele ganhar no primeiro turno eu fico com muito menos medo desses assessores escrevendo contra-censos no jornal e fico com muito mais medo em relação a agenda da reforma trabalhista flexibilidade de contrato mercado de trabalho agenda de flexibilização mercado financeiro uma agenda do câmbio que é importante uma agenda no mercado de infraestrutura de atrair capital privado e não resgatar a história do estado como indutor vide a trombada que a gente teve no setor de energia que aliás do ponto de vista de ineficiência de disfuncionalidade é a oportunidade mais interessante acho que para 22 23 é o que vai acontecer no setor de eletricidade brasileiro por um molhão de motivos que a gente não tem tempo de discutir então eu acho o meu caso base é ruim mas não péssimo no macro e bagunça no micro tá certo gente eu acho que a gente podia ficar aqui conversando mais duas horas com esse time aqui de craques no macro no micro no Brasil no internacional na economia ou na política mas a gente tem que seguir aqui o nosso cronograma então queria agradecer a presença do Rogério Xavier Luiz Sturberg Daniel Goldberg estrelas aqui da nossa indústria financeira brasileira uma honra um prazer enorme ter vocês aqui conosco e muito obrigado mais uma vez pela presença de todos tá bom obrigado obrigado Obrigado.